Olá! Sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje estou trazendo para vocês este vestido em tricô manual para bebês de 0 a 3 meses. Espero muito que vocês gostem! Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!